canal Dridri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié divulgando a verdade com Jesus de Nazaré ouça agora Presente Diário um devocional para aqueles que buscam a Deus Hoje é 20 de janeiro O título de hoje é Somatizadoras Leitura bíblica Salmo 38 do versículo 1 ao versículo 8 Versículo chave Salmo 38 versículo 7 Estou ardendo em febre Todo meu corpo está doente Você já ouviu falar sobre doenças somatizadoras ou psicossomáticas? Vivemos numa sociedade de doenças somatizadoras ou psicossomáticas As demandas e pressões atuais colaboraram para o aumento da depressão e crises de ansiedade caracterizadas pelo medo, culpa, síndrome do pânico entre tantos outros males emocionais que acionam mecanismos de respostas do corpo humano e se traduzem em sinais orgânicos Insônia, febre, dor de cabeça, enxaqueca, diarreia, falta de ar, palpitações, dores musculares, etc Quando se investiga suas causas físicas, não é encontrado pois são simplesmente respostas do corpo a uma prolongada situação de sofrimento emocional Muitas vezes, esse quadro é provocado por um desajuste espiritual aquilo que a Bíblia chama de pecado No texto em destaque, estamos falando da situação espiritual, emocional e, consequentemente, física de Davi Sabemos que tudo começou com seu pecado de adultério, combate-seba e a disciplina enviada pelo Senhor É como se ele estivesse dizendo Senhor, não aguento mais tanto sofrimento Sua culpa, enquanto não tratada, transformou-se em dores nos ossos feridas pelo corpo, andava encurvado, abatido, adendo em febre sentindo-se fraco e totalmente angustiado Veja este verso Alguns de vocês ficaram doentes porque viviam em uma vida torta o corpo sentindo os efeitos do pecado Salmo 107, versículo 17 Muitas de nossas doenças são somatizações uma vez que não há explicação clínica nem física para os sintomas ou sinais orgânicos pois são só reflexo do nosso mundo interior Não devemos desobedecer ao Senhor, é claro Mas se isso acontecer, devemos confessar nosso pecado como fez Davi Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado Salmo 32, versículo 5 Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia Provérbios, capítulo 28, versículo 13 Você ouviu Presente Diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus Acesse RTMBRASIL.ORG.BR Abertura